Volta para a segunda parte da nossa live, o Coração do Som, aqui no Instagram. E se você viu a primeira parte, se você ainda não viu a primeira parte, eu aconselho você a ver a primeira parte, para depois a gente conseguir continuar aqui acompanhando com alguns adornos vocais. A gente está focando em dois adornos vocais, propriamente ditos. A gente está focando no Tuang, que é a voz mais metálica, e a gente está focando também no Whisper Voice, que é a voz mais sussurrada. Então, o Tuang, para a gente se situar aqui, é aquela voz que lembra o cantor do Forrazão Tropicália, o Carlinhos Gabriel. Ei, vou deixar como está, vai ser mais uma história, enfim, e aí vai. E o Whisper Voice, para a gente associar, é como se fosse uma torcida, uma torcida num estádio, fez o gol, o Brasil fez o gol, todo mundo. Essa ideia de sussurrar. Ou então, quando você vai falar com vocês, Rani Souza, e todo mundo bate palma e faz essa soprosidade maior. Então, isso aí está ligado no Whisper Voice. Quando eu falo, um pouco mais sussurrado mesmo. Essa ideia mais sussurrada. Beleza? Então, a gente vai voltar aqui com a nossa convidada, que ela já está aqui esperando-nos começar a cantar, e trazer aqui a música, certo? Que ela trouxe, e a gente vai fazer aqui umas alterações, né? Na parte da letra e tudo mais, para ela, para a Rani, cantar com esses efeitos, com esses adornos, em determinados momentos, para a música ficar bem mais diversificada, certo? Então, a gente vai pensar aqui no começo da letra da música, né? Quando fala esperar, a gente vai usar o nosso Whisper, né? Quando for para a parte mais aguda, a gente vai deixar um pouquinho mais soproso, né? E agudo e soproso, um falsete bem mais soproso do que ele normalmente é, e mais suave. E, quando for na parte do... Traz nas asas um novo dia, vai usar o Twang. E no João de Barro também. João de Barro, vai usar o Twang, é a voz mais aberta, é a voz mais metalizada. Beleza? Então, faz aí. Essa é a primeira parte. Pronto? Pode fazer. O meu desafio é andar sozinho, Esperando o tempo, os nossos destinos, Não olhar para trás, Esperar na paz, o que me traz, A ausência do seu olhar. Traz nas asas um novo dia, Me ensine a caminhar, Mesmo eu, sendo menino, aprendi. Oh, meu Deus, me traz de volta essa menina, Porque tudo que eu tenho é o seu amor. João de Barro, eu te entendo agora, Por favor, me ensine a como guardar o meu amor. Show. Tranquilo até aí? Uhum. Me acha que foi. Top. Então, eu percebi mais ainda você usando o Whisper Voice no tudo. Antes do João de Barro. Oh, meu Deus, me traz de volta essa menina, Porque tu... Então, tu usou. Porque tu... Usou realmente essa ideia, certo? Do Whisper Voice. Porque tudo... Tudo que eu tenho é o seu amor. Então, é... É essa a ideia. Quanto mais você vai fazendo, Mais você vai conseguindo fazer. É uma loucura. Quanto mais você faz, mais você consegue fazer. E o objetivo da gente é o quê? Quando você está utilizando esses adornos, Você conseguir dosar a quantidade de ar que sai, A quantidade de ar que fica, certo? Então, o exercício para fazer, Para você também que está assistindo a gente, Fazer, depois dessa live, É justamente pegar uma nota qualquer, Essa nota, E você tentar mesclar quantidade de ar Com quantidade de nota. Se você faz com mais ar, com menos ar, beleza? E pegar um trechinho de uma música, E colocar esse adorno vocal, beleza? Então, a gente vai começar aqui, ó. De novo. A letra volta, né? A letra da música volta. E a gente vai fazer uma modificação, certo? Na primeira vez, ela está de um jeito. Na segunda vez, ela vai estar diferente. Para não ficar a mesma coisa e tudo mais. Então, A gente não fazia o esperar... Não era? Usava o Whisper só no... No Rá. Esperar... Só que tu vai fazer o Whisper no esperar completo. Esperar... Entendeu? Outra coisa que tu vai fazer, É no ausência do seu olhar, Tu vai já usar o Tuang nessa hora. Ausência do seu olhar... Já vai usar o Tuang nessa hora. Aí, quando tu fizer o Traz nas Asas no Novo Dia, Tu não vai usar o Tuang. Tu vai usar o Tuang só no Me Ensina a Caminhar. No Caminhar. Me ensina a caminhar... Tu vai abrir mais a voz. Caminhar... E continuar no Tuang. Beleza? Então, a gente vai fazer só essa primeira e essa segunda parte, Que é para mentalizar. O esperar, tu vai fazer todo no Whisper. Todo, certo? Não é só no agudo, Ela vai fazer todo. E, no ausência do seu olhar, Você vai fazer o Tuang. Vai colocar o Tuang. Beleza? Só essa parte, vai. Espero que eu lembre. No começo, né? É. O meu desafio é andar sozinho. É como se fosse já a segunda parte. Repetiu a música. O meu desafio é andar sozinho. Esperando o tempo, os nossos destinos. Não olhar para trás. Esperar na paz, o que me traz. Era nessa parte, né? É no ausência. É no ausência. O, tipo, o falsetezinho. O falsete era não esperar. Não, esperar no tempo. Esperar no tempo, né? Esperar no tempo. O meu desafio é andar sozinho. Esperar no tempo os nossos destinos. Esperar no tempo. Tem que ser bem mais soproso a palavra todinha. Esperar no tempo. O meu desafio é andar sozinho. Esperar no tempo os nossos destinos. Não olhar para trás. Esperar na paz, o que me traz. A ausência do seu olhar. Voz normal, agora, traz nas asas. Traz nas asas um novo dia. Vozinha normal, mas suave. Bem suave. Traz nas asas um novo dia. Aí, entra no tuangue. Traz nas asas um novo dia. Me ensine a caminhar. Mesmo eu, sendo menino, aprendi. Então, tu vai... Na verdade, não é no me ensina a caminhar. Eu errei aqui. Foi mal. É no caminhar. É no caminhar. Me ensina a caminhar. Abre bem. Me ensina a caminhar. Traz nas asas um novo dia. Me ensine a caminhar. Mesmo eu, sendo menino, aprendi. Beleza? Do começo. Do começo não. Do começo dessa segunda parte. Tá certo? Então, só pra recapitular. O meu desafio é andar sozinho. Whisper no esperar. Esperando o tempo, os nossos destinos. Não olhar pra trás. Esperar a paz. O que me traz. A ausência do seu olhar. E Tuang no ausência. A ausência do seu olhar. Beleza? Whisper no esperar no tempo. Esperar no tempo. E Tuang no ausência no olhar. E depois, segunda parte. Tuang no caminhar. Seguindo. Ah, espero que eu lembre. Se eu vou lembrar, não. Explica de novo aí. Porque eu não tô entendendo. Então, vamos lá. Vai começar. O meu desafio é andar sozinho. Whisper. Voz soprosa. Esperar no tempo. Né? Soproso nessa parte. Vai fazer normal. Até quando chegar a ausência no seu olhar. Tuang. Deixa a voz bem aberta. Ausência. Depois, traz nas asas um novo dia normal. Me ensina a caminhar. O caminhar é Tuang. Me ensina a caminhar. Beleza? E segue em Tuang. O meu desafio é andar sozinho. Esperando o tempo. Os nossos destinos. Não olhar pra trás. Esperar na paz. O que me traz? A ausência do teu olhar. Traz nas asas um novo dia. Me ensina a caminhar. Mesmo eu, sendo menino, aprendi. Beleza? Tu conseguiu perceber esse teu whisper? Ele foi, quando tu falou esperar, todo em um whisper, foi bem mais evidente. Esperar. Como é? O meu desafio é andar sozinho. Esperar. Foi bem mais, foi bem mais evidente. E pode prestar atenção que quando você usa isso aí, a nota é aguda. Só que você não sente o agudo. Porque você tá preocupado em fazer o quê? Em soltar o sopro. Esperar. E não fazer a nota aguda. Esperar. Não é a nota aguda. Esperar. Então você usa menos... Menos... Menos nota e mais sopro. Então fica mais fácil de você tirar esse agudo. Então vamos lá de novo essa parte pra gente entrar no refrão. Aí a gente faz a música completa. Não traz as... É? Traz as asas? Essa parte? Não, do começo. O meu desafio é andar sozinho. Whisper. Esperar no tempo os nossos destinos. Faz a música normal e depois tuangue. A ausência do seu olhar. E entra normal a música. No refrão a gente ainda vai... Ainda vou falar. O meu desafio é andar sozinho. Esperar no tempo os nossos destinos. Não olhar pra trás. Esperar na paz. O que me traz? A ausência do seu olhar. Traz nas asas um novo dia. Me ensine a caminhar. Mesmo eu sendo menino aprendi. Continua. Oh meu Deus, me traz de volta essa menina. Porque tudo que eu tenho é o seu amor. João de Barro, eu te entendo agora. Por favor, me ensine a como guardar o meu amor. Ó, aí agora vem a parte que vai mudar um pouquinho, certo? Tu vai fazer a Whisper Voice no agora. João de Barro, eu te entendo agora. É lá no grave, não é mais no agudo. João de Barro, eu te entendo agora. Por favor, me ensine como guardar o meu amor. Entendeu? Então é no agora. Agora. No agora, bem mais sussurrado. Bem menos intensidade. Oh meu Deus, me traz de volta essa menina. Porque tudo que eu tenho é o seu amor. João de Barro, eu te entendo agora. Continua. É isso aí. Por favor, me ensine a como guardar o meu amor. É isso aí. Dê pra sentir? Vamos fazer de novo essa parte do João de Barro. João de Barro, eu te entendo agora. João de Barro, eu te entendo agora. Por favor, me ensine a como guardar o meu amor. Isso aí. Exatamente isso aí. É engraçado que eu percebi aqui. Quando você faz essa voz Whisper, você tende a baixar o volume da voz. É isso. Você não vai fazer o Whisper com potência de voz. Não é volume. Não é isso. A voz fica bem mais contida. Certo? Por isso que quando a Rani cantou o agora, foi bem baixinho esse agora. Você sentiu mais o sussurrado. E é essa a ideia do Whisper. É essa a exata ideia. João de Barro, eu te entendo agora. Foi mal. Foi pro lado errado aqui. João de Barro, eu te entendo agora. Então, é justamente essa a ideia do Adorno. Entende? O Adorno, ele tá lá. Opa, ele apareceu aqui. Deu um negócio diferente. Beleza? Então, vamos aqui recapitular pra gente fazer essa segunda parte todinha. Certo? Então, o meu desafio é andar sozinho. Whisper, voz. Esperar. Faz o esperar completo em Whisper. No tempo, os nossos destinos. Não olhar pra trás. Esperar a paz que me traz. Tuang. A ausência do seu olhar. Começa normal, voz normal. Traz nas asas um novo dia. Me ensina. Tuang. Me ensina a caminhar. Me ensina a caminhar. Mesmo eu, sendo menino, aprendi. Aí vai. Tuang todinho. Refrão todinho. Bem direitinho no refrão. Quando for no agora. João de Barro, eu te entendo agora. Whisper, de novo. Com você. O meu desafio é andar sozinho. Esperando o tempo. Os nossos destinos. Não olhar pra trás. De novo, de novo. De novo? É, no esperar. O esperar foi... Pensa no esperar igual no agora. Agora, agora, esperar. Entendeu? Esperar. O meu desafio é andar sozinho. Esperando o tempo. Os nossos destinos. Não olhar pra trás. Esperar na paz. O que me traz? A ausência do seu olhar. A ausência do seu olhar. Traz nas asas um novo dia. Me ensina a caminhar. Mesmo eu, sendo menino, aprendi. O meu Deus, me traz de volta essa menina. Porque tudo que eu tenho é o seu amor. João de Barro, eu te entendo agora. Por favor, me ensina como guardar o meu amor. Isso aí. É? Tranquilo? Uhum. Acho que sim. Show demais. Você lembra da primeira parte? Do... Do início? Hã? Do início? Sim. Da música? Só pra contextualizar. A gente tá na mesma... Quase na mesma... A primeira frase. É quase igual a segunda frase. O comecinho. Esperar. Só que tu vai usar a whisper voice no Rá. O meu desafio é andar sozinho. Esperar. Esperar. Certo? Aí na segunda parte é que o esperar é completo. Esperar. Certo? Só na segunda parte. Vamos lá. Todinha. Se você quiser já fazer com playback... Se você quiser fazer com playback, fica... É porque o celular descarregou. Aí fica meio difícil. Tá certo. Então, vamos fazer sem playback. Vai com a prova. Vai na boa mesmo. O meu desafio é andar sozinho. Esperando o tempo. Os nossos destinos. Não olhar pra trás. Esperar na paz. O que me traz? A ausência do seu olhar. Eu esqueci? Era o... Imaginou. Com... Hum... Mas... Ah, é verdade. Verdade. O meu desafio é andar sozinho. Esperando o tempo. Os nossos destinos. Não olhar pra trás. Esperar na paz. O que me traz? A ausência do seu olhar. Traz nas asas um novo dia. Me ensine a caminhar. Mesmo eu, sendo menino, aprendi. Oh, meu Deus. Me traz de volta essa menina. Porque tudo que eu tenho é o seu amor. João de Barro, eu te entendo agora. Por favor, me ensine a como guardar o meu amor. O meu desafio é andar sozinho. Esperando o tempo. Os nossos destinos. Não olhar pra trás. Esperar na paz. O que me traz? O meu desafio é andar sozinho. O que me traz? O meu desafio é andar sozinho. O meu desafio é andar sozinho. Eu te entendo agora. Por favor, me ensine a como guardar o meu amor. Show. Isso aí. Segunda parte também fez decorada. Eu pensava que eu não ia lembrar. Não, mas deu certo. É a memória muscular. Além de você estar lá pensando e tudo mais, o seu corpo também já... Opa, é nessa hora que faz isso, nessa hora que faz aquilo. Então, o que que acontece aqui, certo? O que que acontece? Quando você usa o twang, nessa hora que você abre mais a nota, você consegue preencher mais o som, porque esse adorno, ele naturalmente preenche mais por ser metálico, né? Um som mais metálico, ele preenche mais. E quando você vai atingir as notas mais agudas, você consegue chegar com mais facilidade, porque já preencheu o suficiente, certo? E quando você usa esse whisper voice, né? Essa voz mais sussurrada, também tem a mesma ideia. Você vai pra uma nota mais aguda ou pra uma nota mais grave, você consegue fazer, você consegue cantar, porque ficou mais limpo, né? E ficou mais aconchegante, tá? Essa é a ideia. É, e ajuda a não forçar muita voz, né? Também. Não força a voz. Exatamente. Isso aí que tu falou, é até uma coisa aqui que a Aninha Silva, perguntou aqui, né? Foi. Falou que tem, às vezes tem dificuldade em alguns hinos, né? Pra subir a nota, né? Eu creio eu que pra atingir notas mais agudas. Segredo pras notas agudas. Primeira coisa, segredo pra cantar. É o segredo sagrado, que é um negócio, segredo sagroso. Quando você for cantar, você não pode forçar. A sua voz, ela não pode estar lá forçada, você não pode apertar a sua garganta, você não pode forçar uma nota mais aguda, você não pode forçar uma nota mais grave, certo? Você tem que cantar como se você estivesse falando. Seu corpo, ele vai estar ativo, claro. Os músculos do seu corpo, ele vai estar ativo. Só que, você não pode botar força. Todas essas técnicas que a gente fez hoje aqui, nessa nossa live, são técnicas que a gente exige esforço zero. Tuang. Tuang é eu deixar a minha voz mais metálica, trazer a minha voz mais metálica, imitar um pato, imitar um gato. Qué, qué. Miau, 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 miau. Ah, é. Neném chorando, ambulância. Ah, 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 ah. Então, isso tudo é deixar a minha voz metálica, e ela sai natural. Então, quando eu vou cantar uma nota mais aguda, utilizando essa técnica, claro, porque tudo também é dentro de características, né? Se a minha característica, eu gosto de uma voz mais metálica, então eu canto todinha, né? A música inteira. Mas, eu posso utilizar o Tuang em determinados cantos. Então, uma tarefinha de casa, pra todo mundo que tá assistindo aqui a gente, é o quê? Porque você vai procurar, você vai colocar algumas músicas no YouTube, e vai procurar essas músicas, e vai tentar perceber se o cantor, ele tá fazendo Tuang, se ele tá fazendo Whisper, se ele tá utilizando esse sussurrado e tudo mais. Você vai tentar, porque tem cantores que eles usam muito Tuang, e tem cantores que usam pouco Tuang. Certo? Tem música que pede muito, tem música que pede pouco. A mesma coisa é o Whisper. Tem música que pede muito, tem música que pede pouco. Então, a gente também tem que dosar os nossos adornos vocais. Por quê? Se eu faço demais a minha voz inteira, eu posso descaracterizar a música. Certo? Posso estar descaracterizando a música e tá botando adorno demais. A não ser que, no caso do Carlinhos Gabriel, que a voz dele é daquele jeito, né? Ele canta daquele jeito, é uma característica vocal dele, é cantar daquele jeito. Já faz parte das músicas dele. Mas por que não ver que o amor não se esconde? Então, já é uma característica dele. Entende? Você pode tentar cantar também desse jeito, mas eu aconselho a você cantar, você pegar um trecho da música e utilizar o Tuang, que é o que a Hang fez aqui. Utilizando João de Barro, eu te entendo agora. Usou essa voz bem mais metálica, mais aberta. E a mesma coisa pra Whisper Voice. Quando você for cantar a Whisper Voice, você não cantar na música toda. Ah, em todos os agudos é utilizar o falsete, que a gente chama de falsete também. Ah, em todos os agudos eu vou fazer... Não, porque aí também você vai estar utilizando de um adorno vocal como uma válvula de escape pra conseguir tirar notas agudas. Um disfarce, né? Um disfarce. É um disfarce. E a ideia é você conseguir tirar os agudos independente do adorno, independente desse adorno. Beleza? Tá bem que eu tô aqui. Pois tá aí. Fiquei com vontade de ter uma música com os adornos colocados no lugar estratégico. Gostei demais. Essa música de hoje, essa música de hoje, eu vou colocar no grupo do Telegram onde colocar o Tuang, onde coloca o Whisper, onde coloca isso, onde coloca aquilo e tudo pra ficar bem mais fácil quando você for pegar essa música. lembrando que, se você for escutar o áudio dessa música, você vai escutar o cara cantando com drive, cantando com a voz mais aberta, com uma voz bem mais pesada, no sentido de... É um outro estilo. Certo? Isso aqui foi uma proposta que eu trouxe. Ah, então é essa proposta que vai ficar para sempre, pelos séculos e séculos a bem? Não. Essa é uma proposta que eu trouxe. Certo? Onde colocar esses adornos, esses efeitos, de forma mais fácil. Porque é aquela coisa, como a gente... Normalmente a gente não sabe onde colocar e a gente tem esse direcionamento, fica mais fácil da gente fazer, porque eu não vou ficar... Precisar ficar pensando Ah, nessa hora eu vou colocar, agora eu coloco, agora não. Quando você já está habituado com os adornos vocais, fica mais fácil de você conseguir colocar ou tirar aqui, eu coloco aqui, eu tiro. Não, aqui isso, aqui aquilo. Beleza? Então, dica pra você, assim, de música, dica de música pra você pesquisar depois dessa live em relação à Whisper Voice. Certo? Você vai pegar uma música da Mariah Carey. Pegar uma música dela. Qualquer uma. Ela vai utilizar a Whisper Voice, que é uma característica dela. Beleza? Música que tem twang. Você vai pegar Sweet Child of Mine do Guns N' Roses. Você vai escutar aquele metálicozão. Certo? Outra música que tem um Whisper, Hear The World do Michael Jackson. Se você colocar essa música no YouTube também, Hear The World do Michael Jackson, você vai escutar muito essa ideia da Whisper Voice, desse sussurrado. É uma característica do Michael ele fazer esse sussurrado. Certo? Então, essas são três músicas que eu passei aqui para vocês. Mas, eu queria que toda vida que vocês fossem escutar alguém cantando, escutar pensando, será que usou essa voz mais metálica? Usou aqui, usou pouquinho, usou um Whisper, mas usou um Whisper mais contido, usou um Whisper com mais sopro, com mais ar. Então, esse é o exercício, a tarefinha de casa para vocês. Beleza? E para tu também, Rani, para treinar já e fazer já na prática, já na vida real. Eu vou treinar sim. A Gabi falou assim, é como se fosse um tempero. Exatamente, a dona vocal é um tempero, é uma coisa que você coloca para dar uma diferença, certo? Quando você canta somente com técnica, você não emociona tanto, a ideia de emocionar não bate tanto, porque você está lá focado na técnica. Então, o que eu disse? No comecinho da live, você vai cantar, você vai treinar a técnica, treina, 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 treina a técnica, percebeu como é que ela funciona, aí agora você vai treinar em aplicar essa técnica na música. É um treino também. E você vai cantar e tudo e deixar natural. Quando você deixar natural que você for cantar essa música, aí você vai conseguir emocionar a pessoa que está ouvindo você, porque você demonstrou o sentimento, você não estava preocupado com a técnica, não estava preocupado, ah, é que agora eu vou colocar, não, isso é agora, isso passou, perdi agora. Então, quando você está muito preocupado em onde colocar a técnica, você acaba não emocionando. Você emociona quando você vai no natural, quando você está lá internalizado, você está lá cantando com a alma, com o sentimento, aquela coisa, você acaba emocionando. Agora, se você for cantar pensando na técnica mesmo, aí você não emociona. Então, a ideia é o quê? Treina a técnica, treina a técnica na música, deixa natural e depois, depois de natural, é só emocionar. Tá certo? Queria agradecer demais a presença da Rani aqui com a gente, nessa nossa live Coração do Som, de a gente aprender um pouco de adornos vocais, dois adornos para ser mais preciso, que é a Whisper Voice, que é a voz mais sussurrada, e a Twang Voice, que é uma voz mais metálica. Certo? E você quer falar alguma coisinha? Quero agradecer, dizer que eu estou muito feliz de ter participado. Para mim, é um motivo de muita alegria, porque eu aprendi demais, eu não fazia ideia do que era tudo isso, eu vivi em outra dimensão. Mas eu estou muito feliz e muito grata por ter participado pelo convite da professora Gabriela, e dizer a todos vocês que estão assistindo que eu fico muito feliz por vocês terem tirado um tempinho para poder me ver. E, gente, nunca desistam de algo que você goste, enfrente o seu medo, supere, porque todos nós passamos por tudo isso, e vamos ter que encarar isso de uma vez, né? E é isso. Muito obrigada, gente. Show demais! Eu faço as suas palavras das minhas, né? Então, se você está lá, você está lá cantando, ah, mas esse exercício eu não consegui fazer, está muito difícil para mim, não se preocupe. Você vai treinando e uma hora o exercício, a ideia do exercício, ele cai. Ah, agora eu entendi porque que isso é desse jeito, agora eu entendi que é desse jeito, que é assim que é assado. Então, a ideia é você ir treinar, é você não deixar, não parar, porque, ah, esse aqui eu não consegui, ah, esse aqui eu não faço, então, ah, se eu não conseguir, eu não sirvo para cantar. Não, não é isso. É um treino, é uma habilidade que você vai adquirindo no decorrer da sua jornada, certo? E toda jornada tem seus desafios. Se fosse muito fácil, não teria nem graça, né? E para você que quer saber dos exercícios e tudo mais, onde procurar esses exercícios, onde ter os áudios e tudo, eu convido você a participar do meu grupo do Telegram. Lembrando mais uma vez, no Telegram você só precisa de duas coisinhas para entrar nesse grupo. Uma é ter o aplicativo do Telegram instalado no seu celular e a segunda é clicar no link que está lá no meu perfil, lá na minha bio e lá você é redirecionado para o meu grupo do Telegram. E lá já tem vários exercícios, várias dicas para você começar a trilhar a sua jornada no canto com outros olhos, com outras técnicas, certo? E as técnicas da live de hoje também eu vou colocar lá no meu grupo do Telegram, certo? Então, vou fazer a música, ela onde você coloca o Twang, onde você coloca a Whisper Voice, onde você coloca todas as coisinhas vai estar lá como sugestão no grupo do Telegram, tá certo? Então, muito obrigado pela presença de todos vocês, vocês são 10 demais. A Rose está dizendo aqui, ó, que essas aulas mudou muito os meus pensamentos e é essa a ideia. Às vezes a gente, às vezes a gente tem uma crença limitante de que só quem pode cantar é quem realmente é grande e tudo mais. Não, qualquer pessoa pode cantar, qualquer pessoa consegue emocionar quem está escutando a gente, certo? Basta você ter o treino necessário e você se esforçar e você não desistir. São essas três coisinhas que você precisa. Treinar, se esforçar e não desistir. Beleza? Muito obrigado, muito obrigado, Rani, aqui pela sua presença, sua presença é maravilhosa. Sua voz é muito massa, você conseguiu realmente emocionar com a sua voz. Obrigada. Espero que eu tenha te ajudado, espero que você tenha conseguido perceber esses adornos e agora é treinar, treinar para deixar natural, que até então a gente treinou aqui para deixar, para a gente entender. Agora a gente vai treinar para deixar natural. Eita, que um negócio aqui eu me emocionei. Muito obrigado, pessoal, e a gente se vê na terça-feira com a nossa live Quem Canta, Seus Malhas Espanta. E essa live eu vou estar preparando um negocinho legal também, baseado em algumas coisas que a gente já viu nessas nossas lives, nessas nossas últimas lives. E eu conto com a presença de todos vocês, marca na agenda, terça-feira, às 18 horas e 37 minutos, aqui no meu Instagram. Beleza? Se você ainda não me segue, convido você a seguir o meu perfil também, lá no meu Facebook, aqui no meu Instagram e no meu YouTube. Muito obrigado, um beijo forte, uma boa noite e até a próxima. Tchau, tchau!